Quinta-feira, 20 de dezembro, o NH News fala sobre duas operações da Polícia Civil que ocorreram ontem e hoje aqui na região. Uma delas é sobre o fechamento de uma fábrica clandestina de cigarros que foi descoberta em Montenegro. A outra é sobre uma área de mato em Novo Hamburgo utilizada como esconderijo de drogas. As duas operações têm como foco prender criminosos de uma mesma facção aqui do Vale dos Sinos. Mas tem também notícia boa. Foi inaugurada em Novo Hamburgo nesta manhã a Casa da Gestante. O local tem espaço para receber 20 pacientes. Confira estas e outras notícias a partir de agora. Olá, o NH News começa falando de duas operações da Polícia Civil, ambas com foco em uma facção criminosa, os Manos, que tem base em Novo Hamburgo e São Leopoldo. A operação Capote, já divulgada esta semana no jornal NH, busca desarticular um esquema de troca de veículos roubados por drogas. Nesta manhã, policiais descobriram uma mata fechada de aproximadamente 200 metros quadrados no bairro São José, que era utilizada para esconder drogas que vinham de Foz do Iguaçu. No local, foram apreendidos 26 quilos de maconha. Nenhuma pessoa foi presa hoje. E lá no interior de Montenegro, a Polícia Civil descobriu uma fábrica clandestina de cigarros, que também era comandada pela facção Os Manos. No local, foram apreendidos equipamentos que somam 50 milhões de reais. O esquema, segundo a investigação, movimenta mais de 1 milhão de reais por mês. 10 toneladas de cigarros também foram apreendidos. Lá na fábrica, 11 paraguaios estavam trabalhando em condições precárias, semelhantes à escravidão. Três pessoas foram presas. Agora é hora de trazer ao menos uma notícia boa aqui para a região. Foi inaugurada nesta manhã a Casa da Gestante em Novo Hamburgo. O local, que será referência também para outros municípios da região, vai atender gestantes de alto risco, mães com bebês internados e também mulheres que recém deram a luz. O espaço tem capacidade para 20 pacientes. O investimento foi de quase 1 milhão de reais. Na edição impressa do Jornal NH desta sexta-feira, tem matéria completa da repórter Bianca Dilli. E a tarde desta quinta foi bem chuvosa aqui em Novo Hamburgo. Vamos conferir se essa água toda segue amanhã ou se o sol volta a aparecer. Marina Mendes diz pra gente. Oi Bruna, a sexta-feira deve chegar com alerta para novos temporais aqui no Vale dos Sinos, viu? Para Novo Hamburgo, a temperatura vai ficar uma média entre 23 e 31 graus, com a velocidade do vento não ultrapassando os 21 km por hora. Já a umidade relativa do ar vai alcançar os 84% ainda nesta madrugada. Bruna. Obrigada, Marina. E a Transurbe anunciou que deve encaminhar ao governo federal uma proposta de reajuste das passagens. O preço atual de R$ 3,30 foi alterado em fevereiro deste ano. E se aprovado, o novo preço vai ser de R$ 4,20 já no início de 2019. A gente vai seguir acompanhando essa situação ainda indefinida e que está deixando os usuários bem indignados lá nas redes sociais. E agora tem umas imagens da diplomação do governador, deputados e também senadores eleitos aqui no Rio Grande do Sul. A cerimônia foi ontem no Teatro da OSPA em Porto Alegre. Eduardo Leite discursou durante o evento, lembrando que independente de partido, todos devem governar pelo povo gaúcho. Dá uma olhada. Que nós possamos compreender que cada um dos mandatários aqui presentes são legítimos representantes que precisam ser reconhecidos e que juntos temos que trabalhar reconhecê-los como um filho de um homem. A favor é o nosso site. Gente, por hoje é isso. Amanhã o NH News está de volta. Siga acompanhando a gente nas redes sociais e também no nosso site. Manda foto, sugestão de reportagem, participa. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.